Oi negrinhas, tudo bem? Como vocês sabem eu vou casar E é real, é verdade, é sério É maneiro Então como vocês sabem, pelo último vídeo que eu fiz com o Bruno Eu vou casar, a gente vai casar e vai ser em novembro E todo mundo tá me pedindo, vocês estão me pedindo muito Pra que eu faça vídeo pra vocês acompanhando como que tá os preparativos Queria dizer pra vocês que já estou gravando um vlog de tudo que tá acontecendo Antes do meu casamento E eu vou postar depois que eu casar, porque senão não vai ter graça Vocês vão ver meu vestido e aí não vai ser legal Se você é noivinha, está me assistindo pela primeira vez Prazer, meu nome é Dai Sejam muito bem-vindas no canal Se você quiser fazer parte da nossa família de negrinhas É só se inscrever nesse botão que tá aqui vermelho aqui embaixo Ou se você tá me vendo pelo computador É só clicar aqui Se você já é uma negrinha, dê logo seu joinha pra mim Se você quiser dicas pra saber como é que eu organizei a minha lista de convidados Como que eu escolhi as minhas madrinhas e as minhas daminhas Se tiver também curiosidade pra saber É só continuar assistindo e bora? Bom, negrinhas, pra começar Eu e o Bruno, a gente tinha a meta de ser 150 convidados Porque é muito caro o casamento O casar é a parte mais cara do casamento Sem dúvidas é o buffet Porque a comida é cara A carne tá cara, tá tudo caro Tá tudo difícil de casar A nossa meta era de 150 convidados Mas não conseguimos cumprir Pra começar a gente fez duas listas Uma e uma dele Na nossa lista a gente separou Uma folha por família e uma folha por amigos Na minha folha de família Eu coloquei, listei todo mundo da minha família Todo mundo mesmo Até as crianças a gente incluiu Porque criança conta Não só no buffet Porque também elas não comem muito Mas em questão de espaço, do lugar Quantidade de cadeiras que você vai precisar Porque ninguém vai ficar em pé, né gente? No meu caso Eu coloquei Eu separei por tópicos Não sei se é assim que fala Eu separei meus amigos por isso Por exemplo Eu coloquei Amigos de escola Trabalho Que é o trabalho do YouTube Ou seja Minhas companheiras de YouTube Do YouTube Da internet Que eu gosto muito Ex-trabalho, né? Que era onde eu trabalhava Que era onde eu trabalhava na academia Que era só os meus amigos mais chegados Depois eu separei por igreja Não coloquei todo mundo da minha igreja Só as pessoas mais chegadas Que de um jeito ou de outro Fazem a diferença Sabem aquela pessoa que pega no teu pé Que conversa Que ora por você Então As pessoas mais especiais O Bruno Ele fez diferente Ele viu Por Facebook O Bruno é uma pessoa Que por exemplo Ele não é de muitos amigos Não é que ele não é de muitos amigos Se ele não conversa com a pessoa Não tem porque ele ter aquela pessoa no Facebook Ele é desse jeito Diferente de nós, né? De mim, youtuber Que usa o meu Facebook Para trabalho Então se eu fosse fazer assim Eu ia me perder Em meio de 5 mil amigos Então ele tem uns 300 amigos dele Então ele olhou pela lista do Facebook Então se você é igual ao Bruno Não tem tantos amigos O Facebook pode sim ser seu aliado Na hora de você montar a sua lista de casamento É só você ir lá Nos seus amigos E ver Esse aqui Eu gostaria que ele fizesse parte do meu dia Ah, então tá Anota E esse? Anota Anota Depois de ter feito tudo isso A gente colocou tipo uma peneira, sabe? Por exemplo Primeiro da lista Ai, fulana merece Fulana é 5 minutos ou 5 anos O que que é isso? Ai, 5 minutos ou 5 anos Você acabou de conhecer Ou é pessoa de faz tempo Ou é pessoa de 15 anos Que vocês foram muito amigos E hoje em dia não é mais igual antes Pessoas assim que você já conheceu Que já foi seu grande amigo Eu não tenho porquê Se você quer economizar Não tenho porquê Tá na sua lista de casamento Na minha não tá Pensa assim Você tá com dó Que nem eu Fiquei com dó De excluir certas pessoas Mas pensa o seguinte Você faz aniversário Você chama a pessoa Pra fazer um churrasquinho Um quilo de carne A pessoa não vai no seu aniversário Porque não quer levar um quilo de carne Mas quer ir no seu casamento Porque é de graça Vai comer Então as pessoas não vão no meu casamento Porque não foi no meu aniversário Que tinha que levar um quilo de carne Porque quem vai querer no meu casamento Que é de graça Ou a pessoa gosta de mim Ou ela vai lá pra comer Aí você vê por aí A pessoa é sua amiga mesmo Então ela vai Então fazendo isso ficou mais fácil Você pode optar pelo meu jeito de fazer Que é organizar por ambientes Que é escola, faculdade, trabalho Fica mais fácil Porque você não vai esquecer de ninguém Por exemplo, na escola Quem que eu conversava na escola aí Você não vai esquecer Você vai lembrar, vai anotar E aí fica mais organizado Ou você Se você não tem tantos amigos Pode ir pelo Molo do Bruno Que é olhar pela lista do Facebook Lá dos amigos Que também não vai esquecer de ninguém Combinado? Gente, eu tenho muito amigo Muito, não é muito amigo Mas são amigas que eu gostaria que fossem minhas madrinhas Mas eu não queria que tivesse muita gente na frente do altar Não queria que fosse um Aí eu acho Desculpa, é a minha opinião Eu não gosto de, tipo, vinte de um lado Vinte de outro Então a gente escolheu doze Que são seis de um lado Seis de outro Ainda assim tá grande Mas a gente não teve como excluir Nesse aspecto São casais todos Casais de amigos nossos Que fazem parte da nossa vida Que fez parte do nosso rolê todo Que são amigos Tanto meu quanto dele Isso que é legal A gente tem um Uma Pessoal que É amigo meu e amigo dele A gente é da mesma vibe de amigos Então ficou um pouco mais fácil Por quê? São padrinhos São pessoas que estão lá Testemunhando a sua união Então são pessoas que fizeram parte da nossa vida Que foram importantes Exceto os irmãos dele A Isis e o Cadu E minha tia com meu primo Que não são casais Mas que com certeza fizeram parte da nossa caminhada E que com certeza sem essas pessoas Algumas coisas não seriam possíveis Até mesmo, sei lá, o casamento Como a gente tem muito amigos Eu falei A gente é melhor a gente organizar assim E pra não deixar ninguém de fora As minhas amigas solteiras Eu separei elas pra ser minhas damas de honra Ou seja, não terei daminhas de honra pequena Criançadinha Não São damas de honra adultas Igual na Acho que é casamento americano São oito Eu quero todas iguais A mesma cor de vestido Aliás, o mesmo vestido O mesmo modelo O mesmo tecido O mesmo tudo A mesma cor Porque eu quero um casamento padronizado Não gosto de Carnaval De cores Eu escolhi oito amigas minhas Que são muito amigas mesmo São todas solteiras Tipo, não são casadas Mas namoram Então achei legal deixar elas como Damas de honra Porque fizeram parte da minha vida Fazem ainda São muito importantes São minhas Amigas Elas vão entrar antes de mim no casamento E elas vão entrar no altar Preparando o altar Preparando o altar Pra minha entrada Então eu Sei lá Na minha cabeça Eu penso no significado de tudo Sabe? Poxa, o que que isso vai Por que que eu vou fazer isso? O que que vai ser legal? Sete são Da minha Da minha escola Que Amizade de anos Seis Sete anos de amizade A gente tem E permaneceu até hoje Então são amigas Que tão ali Firme Que tudo que eu precisar Vão estar comigo E uma é minha irmã Então são pessoas Que fazem muito Que fizeram muita História Na nossa vida Que fizeram parte Da minha vida Com o Bruno Então ficou assim A gente colocou As madrinhas e os padrinhos De um jeito E as madrinhas de outro Pra não deixar ninguém de fora Gente Fala um oi pra elas Oi Megrinhas Eu tô cansada Acabei de chegar do trampo Tô moída E é daqui Que eu tô gravando Firmeza Vamos gravar Tava contando pra elas Nosso convite Mostra aí Meio de longe Assim Nossa Eu tô rindo pra ver Mostra tudo Vai amor Gente Esse aqui é o nosso convite Pronto Chega 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 Porque a gente vai fazer Um Tutor Tutorial Ensinando vocês A fazer o convite Nos próximos vídeos Vai ser Tutorial De como fazer Como que a gente Fez o nosso convite Porque foi nós mesmos Que fizemos Então Se você tá pensando Em Oh meu Deus Para amor Então é isso Negrinhas Espero que muito Amor Agora é certo Então é isso Negrinhas Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E do nosso jeitinho De produzir a lista E fazer os convidados E os padrinhos E os dominhos Né amor É isso aí Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Ah Não se esquece De curtir Esse vídeo Se você gostou E deixar aqui embaixo Sugestões De vídeos Do nosso casamento Alguma coisa Que você quer saber Da gente Do nosso casamento Agora é sério Um beijo Tchau 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 Tchau